Estamos descendo aqui do alto do João Fernandes, aqui em Búzios, com uma gratidão muito grande pela cidade, porque vimos coisas fantásticas aqui em cima, lá em cima, né? Olha esse muro, todo pintado de flores. E olha, tudo bonito, aqui é tudo muito bonito. Que capricho, que show essa cidade. Todo mundo. Não vimos prédio, também não fomos até o centro, né? Nós estamos rodando aqui a orla, rodando os bairros, vendo os condomínios aqui. E tudo que a gente está vendo, está deixando uma excelente impressão. Sim. E olha aí os bairros aqui de Búzios, as ruas. Vamos mostrando, vamos andando, conhecendo com você. Eu também não conhecia. Nós já estivemos aqui, mas não rodamos com um dia bonito como hoje, vendo as paisagens. Olha essa área aqui toda nativa, de mar. Olha, tem um lago ali. Quanto ônibus ali também. Não sei se é Restinga, não sei qual que é. Aqui é um lago? Tem um lago, exatamente. Vamos conhecendo Búzios. Aqui é a contramão para ir. Vamos então para cá. Você quer que coloque no GPS o centro? Olha a búzio lá para cima. Que bonito. Muitas residências. Só seguir o pessoal. Vamos conhecendo. Conhecendo tudo aqui. Que show de cidade. Que espetáculo, pessoal. Cidade de Búzios, litoral, Rio de Janeiro, né? Tudo aqui está no Beira Mara aqui. E estamos rodando. Região dos Lagos, né? Aqui tudo faz parte da região dos lagos do Rio de Janeiro. A Orla Bardô, nós já rodamos com vocês. Rua das Pedras. E agora vamos ver outros locais. Isso. Vai vendo? Vai conhecendo aí, pessoal. Vai conhecendo as ruas. Cidade linda, gente. Aqui de Búzios. Tudo baixadinho, né? Quando tem um morro também. É um morro. É um morro de verdade. Como aquele que nós subimos. Mas foi muito alto. Mas ele estava bem... Turístico, né? É. Ele estava largo. Estava... Não ofereceu medo, não. Não. Mas pista boa. Deu um gelinho na barriga, mas não fiquei com aquele medão, não.